Hoje galera, vou falar dos piores filmes do mundo Pra mim o pior filme do mundo é o que, mano? Pra mim é o que pode ser o pior filme do mundo Até cortei o cabelo pra fazer um vídeo um pouco melhor Pode ser um pior filme do mundo O pior filme do mundo pode ser o... Aquele filme como aquele do Super Mario, sabe? Filme do Super Mario publicado em 1993 Falam que um filme daquele, aquele filme do Emoji, sabe? Que já assistiu, quer dizer que é muito ruim Pra mim eu acho bom Mas pra mim das pessoas é... É... Não sei Um outro pior filme do mundo pode ser o quê? O Filho do Máscara O Filho do Máscara é horrível É horrível Ou aquele filme, sabe? Que copiando outros que foram o maior sucesso Como a da Gascargo, o Panda Ou o Rei Leão Olha essas copias aí Ficaram horríveis Então esses são coisas como Os piores filmes do mundo Tá bombalanced É... Tchau